Aqui galera conseguimos o objetivo concluído com sucesso, tá? Vamos ver aqui, armas brancas também dá, tá galera? Mas só que é mais difícil, então... Já vou trocar aqui pra arma e colocar o curativo aqui. Eu vou ir na moralzinha, tá galera? Vamos ver aqui que o primeiro, se não me engano, ele tá com... Ele tá com aquela pistolinha velha feia. Vamos ver, eu vou pegar aqui esse cano. Vamos pra ele que se manda... Não, é um bloco, né? Eu devia ter vindo com a arma aqui em cima dele, tá galera? Ele gastou muito aqui, mas tudo bem. Tá de bloco, ó. Mexeu o sangue aqui. Colocar essa metranca e vamos pro próximo, tá? Primeiro eliminado. Depois a gente vem pegando os loots, tá? Vamos ver aqui, esse outro aqui ele tá... Mano, ele tá com uma 12, então eu vou meter tiro com ele daqui. Ele tá com... Já era, eliminado. Próximo. Não vou nem agachado, nem nada. Deixa eu ver aqui, esse aqui ele tá... Tiro nele. Os caras tá bem armados, mano. Você não pode esquecer aqui de encher o sangue, tá galera? Ó, as ataduras ali foram embora que eu nem vi. Se eu não me engano, esse aqui é o último, tá? Ele tá com aquela arminha VFE. Foi no soco. Foi no soco, galera. Bem, aqui não é difícil, tá? Eu gastei aquela arma ali porque ela já estava já tipo no final e... E ela tem um alcance rápido, né? Longo, quer dizer. Vamos abrir aqui os loots pra ver se a gente consegue... Completar a tarefa que a gente vai fazer aqui. Eu tô com algumas coisas aqui porque antes de vir apareceu a caixa de ajuda. Eu decidi ir lá. Tava já com o loot vazio pra vir aqui. Na hora aparece... Este... Veito aqui. Por enquanto eu não vou pegar essas sopas aqui não, tá? Se sobrar espaço... Eu pego. Eu vou pegar todos esses itens aqui. Ó, já compartilha o vídeo aí, tá galera? Pra um amigo seu que gosta muito de last day, tá? Pra que ele possa estar acompanhando aí os próximos vídeos junto com... Opa! Que eu vou já aguardar. Pra ele possa estar... Aqui, galera. Conseguimos o objetivo concluído com sucesso, tá? Já conseguimos ali o... O dedo pra poder abrir lá a portinha do bunker, tá? Então, a missão na qual a gente... Veio aqui, já foi concluída com sucesso. Ainda tem bastante loot aqui, ó. Vamos... Vou ali na moto ali. Vou deixar outros itens. E eu vou começar a fazer uma separação aqui do que eu vou deixar. Porque ainda tem bastante coisa ali. Bem, eu não vou usar isso aqui. Aqui, eu não vou usar aqui. Ó, veio um... É, veio um... Uma roupa da... Uma roupa da SWAT. É militar aqui, quase completa. Ó, eu trouxe essas blocas aqui meio gastas. Só por trazer mesmo, eu não ia dizer. E aí, o objetivo já foi concluído, tá, galera? Pra vocês que tem dúvida aí de onde conseguir aquele... Opa, mais uma roupa ali da... Da... Da SWAT. Militar, né? Se eu confundo... Fundo. Essa parte é uma questão de chegar. Essa é uma questão de uma graça, não tem como formar, dá uma chave. A gente está fazendo o sede, que é fome, mas o ferro quer, tá? Consegue voltar a pegar esse caminho. Aí, vai ter mais útil. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Você é o meu amor, eu vou tomar uma arma. É, fez que eu não era agora. Eu vou fazer uma fecha isso. Vamos ver esse kit aqui. Eu tenho coisas que eu vou dar pra esse PC. Eu vou pegar aqui. Um dia, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou pegar assim, não acho. Certo, acho que é isso. Eu vou fazer 0.8 aqui. Vamos começar a soltar também. Hum. A espingarda, né? Então, se vocês puderem não gastar arma aqui, não gaste, tá, galera? Eu gastei ali mesmo, só pra eliminar rapidamente. Vou fazer uma troca aqui, ó. Vou colocar... Certo. Vamos lá pro bunker abrir, pra ver o que vai aparecer lá. Aí, chegamos aqui, galera, no bunker, no primeiro andar, tá? Vamos abrir aqui a portinha. Ah, tá com o protocolo ativado, galera. Não sei se tem... Acredito que não tem a diferença com o protocolo ativado ou não. Eu acabei de matar o cego. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo aí matando o cego, tá? Eu trago também pra vocês. Show, galera, ó. A gente foi lá. Essa chave aqui é difícil de conseguir pra fazer o gerador. Pegamos uma Glock, certo? Pegar tudo. Então, é isso, galera. Eu deixei os itens lá embaixo. Cumprimos aí o objetivo, tá? Achamos o dedo lá decepado. Abrimos aqui a portinha. Se vocês quiserem... Olha, ainda tem item aqui. Eu ia deixar esses itens aqui, hein? Quase, hein? Olha. Senhor amado, ainda bem que eu vim aqui. Então, galera, eu vou tirar esses itens daqui, tá? Se vocês quiserem que eu mostre como faz para abrir essas caixas, comentem. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.